Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Viviane do canal Viva Bolos e Receita e vim trazer mais uma receitinha super fácil e deliciosa. Na verdade eu vim trazer hoje uma dica para vocês, tá bom? Vamos lá para os ingredientes. A gente vai usar peito de frango, mas pode ser frango a passarinha, asinha, o corte de frango que você tiver. Meia xícara de amido de milho, que para quem não conhece é a maisena, e uma xícara de trigo. Aí qual o segredo, Viviane? Aquele segredinho, gente, de restaurante, daquele frango a passarinha bem colocante, aquele filé, o bife do peito bem colocante, a gente vai fazer agora. É um segredinho super fácil, vamos lá? Aqui sim, gente, como foi que você temperasse o seu frango? Eu coloquei cominho, sal a gosto, alho, um pouquinho de cebola ralada e cheiro verde e coloral. Mas você tempera da sua preferência o frango, tá bom? Agora o segredo é aqui, ó. O trigo, para essa quantidade de frango que eu vou assar, né? Se for menos, você reduz o amido. Você mistura os dois. Eu peguei essa forma de pizza para colocar. E o que é que nós vamos fazer agora? A gente vai melar ele aqui, gente, e vai levar ao fogo. Eu já coloquei meu óleo para esquentar, não sei se vocês estão ouvindo o barulho. E vocês vão ver como fica uma delícia. E eu indico vocês fazerem, gente, porque fica muito crocante. Uma delícia. Vamos lá fridar nosso frango e depois mostro o resultado. Vamos lá. Pronto, gente. Aqui está o óleo na frigideira. E eu vou colocar o frango. É com bastante óleo, gente. Mas depois eu coloco para enxugar no papel toalha. E mostro o resultado a vocês. Vocês não vão se arrepender de fazer esse frango, viu? Principalmente feito de frango, gente. Hoje não a carne meia bochenta, mas assim fica uma delícia. Pronto, vamos deixar fritar. Olha, gente, como está ficando o nosso frango crocante. Aqui, eu coloco aqui, óleo, gente. Vai absorver o óleo. E depois eu mostro pronto a vocês ali. Pronto, gente. Ficou pronto o nosso frango. Olha que delícia, gente. Que maravilha. Uma bela opção para a janta, para o almoço. Eu vou mostrar para vocês como fica, viu, gente? Vou pegar um aqui porque... Olha. Olha, gente. Olha, porque está bem quente, ó. Olha como ele fica dentro. Cadê tinha um bico... Uma pertezinha aqui que estava bem... Olha para aqui como fica. Olha. Uma delícia, viu, gente? E você? Vai fazer ou vai ficar comendo com os olhos? Eu indico que você faça essa delícia, viu? Agora eu vou comer um pedaço aqui. Eu não estou aguentando não o sabor. E o cheiro verde, gente, deixa um sabor totalmente diferente no seu frango. Ai, está quente. Está muito quente. Eu desisto que eu não gosto de comida quente. E você que não é inscrito no canal, se inscreva. Deixe bastante curtida. E que Deus abençoe você e sua família. Fique com Deus. Tchau. 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 Tchau.